O primeiro grito foi por socorro. Mas ela foi estuprada por três homens. Eu quero ter escravos na cadeia pro resto da vida. O segundo foi por justiça. Me botou em cima da máquina de pílpia. Rascou minha blusa e levantou a minha saia. Acusados. Uma história real. O filme que deu o Oscar de melhor atriz para Johnny Foster. Neste sábado, em Super Cine. Oferecimento TVs Importados Toshiba. Os nossos japoneses são mais criativos que os outros. Neste sábado, a Sessão das 10 traz um olhar poderoso e provocante sobre a natureza humana. Ela foi violentada e de vítima passou a ser tratada como criminosa. Se a vítima está preocupada com sua segurança. A luta contra o sistema e seus violadores. Ela transou no barco prazer e tudo. Jodie Foster e Kelly McGillis, num grande sucesso do cinema. Os acusados. O cartaz da Sessão das 10. Neste sábado, aqui na CMT.